Elas não tem nada de acordo, não. É só o que elas querem. Elas têm amor só, né? Amor elas têm, mas brinquedo... A maioria elas ganham. A gente tem que falar a linguagem, né? Exato. É isso aí, né? Bom, estão se comportando aí. Você chegou a ver o jogo do Corinthians e o Cruzeiro ou alguma coisa? Mano, foi um a um, né? Mano, nos 90 mais 8, finalzinho. Bola estourar, o Romero finge que vai cruzar na área com a direita. Ele corta o maluco e cruza com a esquerda caindo. E aí o Gustavo Mosquito faz o gol ali. Mano, Mosquito entrou. Ele restreou ontem porque ele estava lesionado. Aí rompeu com o empresário dele, tá ligado? E aí ele entrou e fez o gol, mano. E o Romero dando cruzamento. Você vê como é, mano? Os medalhão, nada... O Romero, tipo assim, na... No ataque, ele tá atrás. O Felipe Augusto, o Wesley, o Yuri Alberto, o Adson, tá ligado? Ele entrou e fez o lance. O lance do... Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Ah, não vou falar mais isso. Vai, 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 vai. O Gileno vai dedicar um... O Gileno vai dedicar um... A narração, velho. Vou pegar a narração no jogo aqui. Um dia, 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 um dia. Ai, ai. Se furar o saco, hein? Cara... Eu... O Ministério Infantil... É. Espaço Kids. Espaço Kids. Ah, não. Mano, eu assisti bizotas... Sai, cara, tipo, bem? Dizem que é genérico, né? Cara, não vai não ali. A Marquezine, você acredita que ela me lembra o Dieguinho, cara? Mano, tá ligado? O jeitinho assim, a boquinha Eu falei, mano, se fizer o mesmo esquema do Gugu com o Everton É